Rapaziadinha da Vizinha FF trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Sun e é o seguinte, meus amigos Que o fantasma tem muita sensação, a gente já sabe, né? E hoje a rapaziada juntou aí ele, né? Só pra rapaziadinha da Vizinha FF é o seguinte, que o fantasma aí, velho Tem muita sensação e deixa todo mundo aí, né? Assustado Véi, todo mundo sabe E hoje juntou ele e o amigo dele e foi contra um stream aí Velho, esse stream, rapaziada, faz like todos os dias É o Ravoco, o moleque joga demais, então vai dar o link na descrição, se não tá fixado Pra você ir acompanhar a live dele, que ele merece aí reconhecimento Beleza, rapaziada? Então vamos lá ver o que ele jogou aí, rapaziada Um 2x2 contra o fantasma e também o amigo fantasminho Que eu vou dizer, o Bartizinho aí, meus amigos Cê é louco, hein? Então se inscreve aqui no canal, deixa o likezão no vídeo Compartilha também com os amigos que ajudam demais e é isso, com Deus é nóis Eles tão fazendo a mesma jogada, eles tão comendo caixa, beleza Então vai comer caixa a van, tá ligado? Tomei, tá parado de mira lá embaixo na direita, bugando o pixel, viado Tava escondidinho, não deu nem pra ver, ele nem se mexeu Ele só pegou o respawn e ficou Jogou bem, jogou bem E agora, ó, justinha na esquerda, garagem de um e o outro tá vindo atrasado Subi no garagem já Bugou o pixel Bugou o pixel na base lá embaixo, nem vi ele A música, sério, a música, sério Abaixa aí, Guia, essa porra Vou mutar por enquanto Tá foda? Tá foda Virando de algo, miserável Toma, pediu Pediu, esse daí pediu Tá salvando, clicou Ele bugou o pixel lá embaixo, viado Lá na vanzinha Não deu pra ver, ele tava paradinho atrás do carro Nós acabou no lugar que eu tava confiando que você não ia abrir na 2x Tava esperando, é porque eu pensei que o amigo ia querer ir pra jogo, né O amigo ficou parado Parou cerca, parou cerca O um sofre, o outro deve tá parado de mira Pra esquerda, esquerda o outro no murinho, sério Dando o pezinho dele Tá arrancado Tem quatro campanilhas de 30, tem quatro campanilhas de 30 O daqui tá parado ainda Bora, isola ele Tô analógico, menos 80, menos 80 Tomou um, tomou um O cara pulando, atirando pra trás, pulando, atirando no chão Oxi, que porra Tem um aqui na casa, tem um na casa Tem um na casa Entrou caso os dois Entrou caso os dois Tá aqui, já tá aqui um Golgou esquerda, muro, no muro Deitei, 30, deitei Ontem entrou aqui comigo na casa Pulou pra cá, pulou pra cá Aqui no gelo roxo, gelo roxo, roxo, roxo Subiu, subiu, subiu Vem no 50 Entrou caso Deitei, 30 Double kill Tá perdendo de controle total Bota, porra Adoro Nossa, é tão gostoso quando jogar contra a cara Bom, mano Fiz, sempre ontem fiz mais de 10 horas de live, louco, também Aí eu tô virado Agora tem rotação na esquerda pela render Isola ele, bora, bora, bora Isola ele, bora Abriu, abriu O outro segurou base, o outro segurou base Ah, é muita mira, é muita mira em meu rio Nossa, foi uma refúzinha Você matou no pé, você matou no pé O outro tá atrás do gelo, girando analógico Finalizando eu, tipo Fim, esse cara joga só pra esquerda, avó Não tá jogando em cifra de direito O cara é bobinho, ele não joga em cifra de direito também Ó, só não é lógico Puxa, puxa mais pra mim, puxa Caiu no bait, pai Ah, puxou muito analógico, aí aliviado Se você não é jogar no pixel da direita, tipo Você puxa a jogada, eu puxo o outro Na hora que eu vi o cara fazendo aquela jogada ali, Ravoc Falei, puxa Vamos puxar esse aqui Colocar, achar um, colocar, achar um Menos 100, menos 100, mais ou menos Um jogou meio, um jogou meio Isolei esse daqui Com baseio? Com baseio, com baseio Do canto, do canto, do canto Dei três na cara, caiu Meio, abriu Isolei Tô indo contigo, segura, segura Boa porra, é nóis, cacalho É nóis Você deitou? Nossa, tô encostado aqui, os dois aqui, os dois aqui Tô encostado aqui Tô encostado aqui, tô encostado aqui Tô encostado aqui, voltou pra lá Pontei no gelo dele Os dois na cara Não buga ficha, ele tava fazendo isso de propósito pra não bugar Eu tô ligado Eu vou avançar um gelo meio que na direção da caixa e jogar pra esquerda Tomei do outro O que, o Maze? Ei mano, nossa, eu vou dar o tiro no cara e ele afunda o botão Eles tão jogando só recuado, não vamos jogar nada deles não Joga junto, fica safe, já que eles querem jogar assim Que aí nós ganhamos controle total Não vi nada aqui Hum, jogando corredor Caralho, me deu dois K pra trás da caixa, que porra é essa? Tá bem É a lenda da 2x Puxou, dentro o galpão, dentro o galpão Ele tava esperando eu strafar, você veio da esquerda e quebrou ele Ah, que porra, atrás do gelo Atrás do gelo, atrás do gelo ele me deu esse Kappa 7 Atrás do gelo, viado Ah, que porra é essa, mano? O cara me deu o site de 6 metros de distância atrás do gelo O outro deu pro vermelho e nós dois, viado de algo, que cuzão? E eu tava atrás da caixa já, mano Direito Um subiu Um subiu Os dois, um lá no fundo subiu e um daqui da frente subiu também Desceu, desceu Jogando no meio Um tiro, um Um tiro, um marcado, tiro marcado Os dois jogando junto Colado Tem direito, tem, foi direito, foi direito Vamos passar, vamos passar É muita mira, viado No meu pé Ó meu mouse, mano Meu mouse travou pra caralho, mano Tá um parado onde ele strafar E o outro tá jogando na esquerda parado Quando Quando ele está 2v1 Calma, calma Fica suave Quando ele está 2v1 Não, só com o Ó, esquece Ó, ó Foca, foca Eu sei que o modelo Tamo quebrando a nossa segunda de novo E é isso Vai estabilizar mentalmente, viado Senão vai estragar o mouse mentalmente Vou chá na esquerda aqui, ó Vão jogando em cima do container Isso Apinei, mano Meadaço Só o suco aqui Se trancou Quebrei aqui Primeiro Ah, isso Ah, não Vai se fuder, viado O cara fica dando o capa atrás das coisas, mano Que porra é essa? Não existe O cara fica dando o capa atrás das coisas, viado Vocês estão vendo isso aí, chat? Ele deu o capa O capa dele atravessou Ah, porra Da caixa Que porra é essa, mano? Parada de mirar base aqui comigo O pézinho Subiu com o T1 Os dois jogando aí, 7 Jogou um aí pra direita E o outro tá parado aqui ainda Por que você não tá passando mais? Ah, o cara não caiu Agora que eu vi, cara Aí é Ah, o cara não caiu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, eu quero ver na tela dele, que é o que aconteceu, na moral. O chat tava vendo aí, o cara tava varando a caixa, viado. Bora, bora. Dá tela aí, dá tela aí, dá tela aí. Entra no meu Discord aí, fantasma. Vou mandar o link pra tu, peraí. Entra no meu DC aí, fantasminha. Faz não. Oxi. Coitado. Conteúdo, engajamento, aquelas coisas. Tô dando um pau nos caras, pô. Joguei 2v1 nessa outra aí, mano. Tá de boa, pô. 1x1 aí no MD3 aí, fantasminha. Dá tela aí, eu vou pegar um cafezinho ali também. Entra aí, ô, fantasminha. Rapaziada, que quiser entrar no Discord aí, ó. Quando você entrar, vou te dar carga, a gente entra em cal privada, ô, fantasminha. Davizinho FF, agora é o seguinte, meus amigos. Vão chamar tanto o fantasma quanto amigo dele no Discord, e vão ver aí, né, a tela dos dois. Será que os moleques amassaram demais aí? Olha só o que eles fizeram aí, vocês vão ficar de boca aberta. Ô, miserável. Olha, ela é muito bom pra... Na moral, tu tem que ver na minha tela, viado, juro por Deus. Tá atravessando as coisas, eu tiro, viado. Ó, tem um... Eu tava na web enquanto jogava. Tu viu, tu viu? Teve um diálogo ali que o cara tá... Que é ele. Sei lá, se foi você ou se foi ele. Não lembro. Foi eu. Foi você? Mano, atrás da caixa, grudou nos dois, mano. Eu sei que já é fantasma. Ai, ai, que me... Mirinha mais pra frente do fantasma. É chate, né? Nem aquele veneninho, não. Ai, calica. Nunca, pô. Não, tá sempre a minha... Não, você guia ele aí, que eu nunca peguei tela de mobile, não, viado. Você lembra qual é... Você lembra qual é o round, viado? Nossa, esse capa aí foi roubado. Tu tá clipando, tu tá clipando? Mano, no... No round dessa segunda partida, aquele lá de... Do aeroporto, viado. Tô vendo a tela do Bartizinho. Ah, mas eu tava gravando o vídeo, viado. Ô, seus cocudos. Calma aí, calma aí. Mostra aí, tal, do Bartizinho, ó. Eu quero ver aquela lá do... Daquele mapa dos galpões, tá ligado? Pra mim o tiro dele tava atravessando a caixa e tava atravessando os bagulhos, mano. Mas o foda... O foda é que esse replay não dá pra ver nada, viado. Isso que é foda, mano. Porque nesse replay aí vai aparecer que ele tá dando... Só aparece meio que o dano, não aparece a certeza. Olha essa diágua aí. Olha essa... Não, eu quero entender essa daí, velho. Na moral. Vai, continua. Eu é muito bom com você, mano. Continua, continua. Não, calma aí nada, miserável. Calma aí nada. Eu quero ver aquela daí da Aug. Olha, ô, Bartizinho. Não te conta, mas eu vou dar um iPhone de preso. Não, essa daí eu manjei já, que foi bug de pixel. Essa daí eu manjei. Não deu nem pra ver o boneco dele, mano. Olha essa daí. Muito bom, velho. Ele humilhou, velho. Eu quero ver essa daí da Aug, mano. Na moral. Caralho, velho. Ó, pulando pra esquerda, no ar. É muito bom, muito bom. É fantasense, cuzão. Olha essa daí. Olha essa daí, pulando pra trás também. É muita sense, é muita sense. É, vai Android, velho. É Android que tem, mano. Cortezinho. Olha, lenda, né? Tem um manejo que joga na minha live também, que é bom no Android, mano. Cê é louco. No quadro aí, ó. Mostra o que vem já, velho. Essa daí foi normal. Eu quero ver aquela do hangar, velho. Onde que a mira dele tava. Porque na live tava atravessando a... Primeiro começou atravessando o container, tá ligado? Essa daí... Ah, foi o Bart, pô, aí, ó. Foi essa daí, eu acho. Ah, não, foi não. Vê, já virou... Não, foi essa daí, não. Mandou o bugador no 7, hein? Foi, foi, foi. Foi o que deu, foi o que deu. É, a Aug foi tu, né? Cusão, só que pegou muito amarão, velho. Então eu só vou colocar a parte do vermelho lá no vídeo. Aí, qual que cês... Rapaz, velho. Aí, já tinha caído, aí, já tinha caído, é. Foi no 4x3, então. Foi no 4x3. Né, teu amigo... Essa daí, ó, essa daí. Não, essa daí foi... Ah, não mostrou. Ah, não mostrou, viado. Cê vai ter que... Vai ter que entrar de novo e não pular. Vai ter que entrar de novo e não pular e esperar o round. Olha aí, olha a meta, vai. É porque... Às vezes é estranho na visão do outro, mas na nossa visão é mó normal, viado. É, isso que tem... Não, free fire eu já tô ligado com isso aí, já. Cê tá vendo a minha tela? Olha isso aí, velho. Tô, tô vendo, tô vendo. Rapaz... Ah, é da Aug, né? Cadê, cadê? É, Kuzão, olha isso. Bu, 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 puxou. Ah, não, pior que... Ah, o pior que nem foi nada demais, não, mas... Caralho, que mirada grudante é essa daí, pô? É, fantasense. Nossa, volta aí, volta aí, volta aí. É fantasense, tropa. Só falta pintar de laranja. Caralho. Olha isso. Não, olha como é que a mirada dele gruda. Olha isso. É porque é o jeito de puxar, Kuzão. É muito gostoso. Não, isso aí não é jeito de puxar, não. Isso aí tem o esqueminha, tem o esqueminha. Aqui, ó. Aqui, só depois. Bicho, eu tô muito... Eu tava aposentado nesse jogo que eu não tava jogando. Aí eu vou com só dando amarelo. Eita, porra. Só amarelo. E esse... É, cê tá jogando de onde? Cê tá jogando de onde? Eu, Portugal, né? Ah, tá explicado, é. Peraí, tô travando pra caralho. Até pra passar a tela, trava, né? Aquela ali, aquela ali que... Na minha tela apareceu que foi o vermelho. Cê deu o peito pra caralho. Aquela ali que cê matou a última ali. Não, aí cê foi muito burro, Zé. Aí cê foi burro, namorou. Aquela ali, mano, cê é louco. Acho que não tem nada mais, não. Acho que só fui na sua... Mano, eu tava tão focado na partida que ele caiu no 4x3 e eu não vi, juro. Eu continuei jogando como se ele estivesse jogando comigo, mano. Juro. Peraí. Tem que ser poucas clipadas, velho. Quando o teu amigo voltar, aí nós jogamos. Beleza. Então, eu não sei... O problema é que eu só não sei nem se ele vai voltar, velho. Eu tô achando que ele não encrachou o PC dele. Tô achando que ele tiltou, velho. Porque o mouse dele tá quebrado, tá ligado? Ele tava jogando o Cucuzinho. Você não foi relogar não, né, seu vagabundo? Ô, viado, 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 viado. Tipo assim, viado, tá ligado? Eu não queria falar nada, não. Eu achei fácil, tá ligado? 7x3 aí. Eu sei que eu fiz 4 kills, né? Mas... Ô, Xiii! Você achou fácil? Vai catar o coco no mato, fantasma. Eu tava jogando solo no... Eu quis deixar meu amigo, tá ligado? Porque se nós não joga sério... Aí eu achei fácil, mano. Eu tava jogando solo desde o quarto round, seu miserável. Que 7x3 o quê? Ó, o Bartizinho me carregando, viado. O Bartizinho só me carregando isso. É porque eu quero deixar eu brilhar hoje, né? Caralho. Não quero fustar o brilho do meu marido. Ó, eu quero saber esses métodos aí. Eu pego a visão. Tipo, a mira tá na cabeça. Caralho, que remada braba, viado, ó. Tipo, ela não... É, eu pego fantasense. Eita, Bartizinho é muito bom, lá, ó. Olha isso, Xande. Olha na cara, né? Fantasense. Fantasense mesmo, pinta de laranja. É muito vang, já. Ó, Bartizinho. Mostra aquela lá, ó, Bartizinho. Mostra que eu quero ver lá, viado, do hangar lá. Pula algumas e mostra aquela. É só aquela que eu tô curioso, mano. Fala, pô, amigo do Fantasense. Isso, isso. A sense que eu vendo do Android na Santa Sense é a sense do Bartizinho, porra. É o melhor mamãe de Android que tem, mano. É, e nem é mesmo, nem é não, Bartizinho. Essa daí, ó. Olha essa daí. Tipo, ele tava dando tirar atrás dos bagulho pra mim, viado. Pega a visão, ó. Foi essa? Custoso, velho. É, foi essa, foi essa. Acho que foi. Você correu lá pro outro lado. É, foi, foi que eu rotacionei. Será que você tá jogando, você tá jogando de, acho que é Android, né? Essa daí foi normal. Essa do Gelo foi estranha, que eu tomei atrás, fui atrás do Gelo. Eu já tava há muito tempo atrás do Gelo. Essa daí, essa hora aí que eu estranhei. Essa hora aí que eu estranhei, tá ligado? Tipo, você tava dando tiro na caixa pra mim, ó. Ah, não, nossa, teve mó delay da porra. Tá explicado. Teve mó, seu boneco, seu boneco, seu boneco, é, o dele, o boneco dele só estranhou pra mim, viado, depois de eu tomar o tiro, tá ligado? Tipo, antes de eu tomar o tiro, você já tava me dando dano. Essa aí você foi o maior pão na lomba, eu não segurei dedo em você, você remacetou o meu pulmão, mano. Você remacetou o meu pulmão. Então vocês viram, rapaziada, na moral, véi, que é aqueles clipes ali que os caras mostraram, véi? Cê é louco, fi, aquele batizinho só dá na cara. E aquela de mil ali do fantasma. Rapaz, sei não, hein, fantasma. Essa fantasense sua aí, eu tô achando que eu vou ter que comprar também, meus amigos. Comenta aí que eu quero saber, rapaziada, véi. Cê é louco, meus amigos. O cara só deu na cara ali, tanto aí quanto o amigo dele só deu na cara, fi. Tô assustado até agora. Que mira, hein, que esses caras têm. É a fantasense, meu parceiro. Então, rapaziada, como eu falei, o Havoc, que é o streamer, é muito reconhecimento. Então vamos lá no canal dele e vem na descrição, como tá fixado. Tá vendo, enfim, até a próxima. Falei, fui, 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 é nóis. Falei, fui, 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 fui Obrigado.